Bem-vindos ao canal Noites de Terror, onde seus pesadelos se tornam realidade. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho de notificação e preparem-se para o conto desta noite. O Espírito da Noite Samuel Williams era um homem justo e benevolente. Seus parentes, cobiçosos por poder e riqueza, conspiraram contra ele em uma traição horrenda. Samuel possuía uma grande fortuna e influência em sua vila, o que despertou a ganância maligna de seus próprios familiares. Eles ansiavam pela herança que lhe seria concedida caso ele viesse a óbito. A conspiração maligna se concretizou quando todos os parentes resolveram acusá-lo de um crime que jamais cometeu. Sem chance de defesa, Samuel foi linchado de forma brutal pelos moradores da vila, que incitados por mentiras ardilosamente plantadas, se tornaram uma horda furiosa de ódio. As ruas ganharam vida com a fúria daqueles habitantes, levando-os a lançar pedras e gritar palavras de condenação contra Samuel. Sua voz implorando por misericórdia se misturava ao rugido da multidão enlouquecida. Mesmo em meio à agonia extrema, ele não conseguia compreender como sua própria família pôde ser responsável por tamanho ato de traição. O céu acima dele estava manchado de sangue e dor, enquanto a escuridão da noite parecia engolir sua alma. Cada golpe, cada grito de raiva e cada olhar de ódio eram como punhais atravessando o coração de Samuel. Seu corpo, desfigurado e ensanguentado, se tornou um troféu para a ira desenfreada daquela multidão. No momento de sua morte brutal, uma última lágrima escorreu por seu rosto. Enquanto o corpo de Samuel pendia inerte em uma árvore, sua família e os moradores da vila se congratulavam pelo feito macabro. Eles acreditavam ter silenciado a voz da justiça e garantido para si a herança e o poder que tanto desejavam. No entanto, a maldade não passa impune, e a linhagem William seria amaldiçoada pela eternidade. A energia de Samuel, carregada de ódio e desespero, deu origem ao Espírito da Noite, uma entidade sombria sedenta por vingança. O lamento de Samuel ecoaria através dos séculos, clamando por justiça contra seus traidores. A mansão ancestral dos William se tornou o centro do terror, assombrada pelo Espírito da Noite. Os descendentes daquela família enfrentariam geração após geração, a ira da entidade que clamava por reparação. A maldição que começou com uma traição brutal permaneceria como um legado sinistro e implacável. Os segredos escuros da família William se misturavam com o choro angustiante do Espírito da Noite, ecoando pelas sombras, perpetuando um terror que jamais poderia ser esquecido. Thomas Williams, o último herdeiro da linhagem amaldiçoada, cresceu isolado dos olhos curiosos daquela vila. Seus pais, sabendo do destino cruel que os aguardava, protegeram-no da verdade sobre a maldição que recaía sobre sua família. Mas, à medida que Thomas amadurecia, o mistério da mansão e a sensação de uma presença sinistra o atormentavam. Quando completou 18 anos, Thomas encontrou uma carta lacrada com o brasão da família no apartamento de seus pais. Intrigado e ansioso por descobrir mais sobre sua história, ele quebrou o lacre e leu o conteúdo. A carta detalhava o trágico destino de Samuel Williams e a maldição que havia se instaurado na família desde então. Incapaz de ignorar esta história do passado, Thomas não conseguia mais conter a curiosidade que o dominava. Movido por uma inquietude incontrolável, ele decidiu, sem seus pais saberem, embarcar em uma viagem rumo àquela vila remota, para explorar os segredos ocultos da mansão ancestral que já estava abandonada há muitos anos. Ao chegar no local, o jovem ficou perplexo com a imponente construção do século passado. A mansão erguia-se majestosamente, com suas paredes de pedra desgastadas pelo templo e os vitrais antigos que ainda exibiam os resquícios de cores vivas. Cada detalhe arquitetônico contava uma história esquecida, enquanto o musgo abraçava suas estruturas com uma paciência milenar. Thomas hesitou por um momento antes de adentrar o saguão principal. A porta rangia com uma melodia sombria, como se a própria mansão lamentasse sua presença a muito esperada. O eco de seus passos solitários preenchi o espaço, ressoando através dos corredores sombrios que se estendiam como veias de um ser adormecido. À medida que avançava pelas sombras da casa, a atmosfera tornava-se pesada, como se um véu de mistério envolvesse cada cômodo. A penumbra ocultava os móveis empoeirados, testemunhas silenciosas de um tempo distante. As paredes pareciam sussurrar seus segredos sombrios, contando histórias de tempos passados e eventos que marcaram o destino trágico daquela família. Os quadros pendurados retratavam rostos sérios e olhos penetrantes, que pareciam observar atentamente cada movimento de Thomas, como se julgassem sua intenção ao adentrar aquele espaço proibido. Caminhando por um corredor estreito, ele chegou a uma sala ampla e decadente. A luz da lua cheia penetrava pelas janelas altas e empoeiradas, criando uma dança de sombras no chão gasto. Um retrato de Samuel Williams, o homem traído e linchado injustamente, pendia solenemente na parede. Os olhos de Samuel pareciam seguir Thomas com um misto de tristeza e advertência. Enquanto explorava cada cômodo da mansão, a sensação de uma presença sinistra aumentava. Sonhos sussurrados e suspiros inquietantes ecoavam pelas paredes, e o jovem sentia como se estivesse sendo observado por olhos invisíveis. A atmosfera opressiva dava lugar a uma sensação de insegurança, como se a maldição que assolava a família ainda estivesse viva, à espreita na escuridão. Mesmo assim, Thomas prosseguia em sua busca insaciável por respostas. Cada passo parecia arrancar segredos escondidos e memórias silenciadas que ecoavam pelas entranhas da mansão. Ele sentia-se atraído pelo passado sombrio de sua linhagem, como se tivesse um dever pessoal de confrontar a história que o perseguia. O medo e a curiosidade duelavam dentro dele, mas seu desejo de desvendar os segredos ocultos da família o impulsionava a continuar. A jornada para enfrentar o passado sombrio da linhagem amaldiçoada estava apenas começando, e o jovem descobriria que nem tudo o que se esconde nas sombras quer ser revelado. Ao subir uma escada empoeirada que levava ao sótão abandonado, ele sentia a presença do espírito da noite se intensificar, como se uma entidade invisível o guiasse para o coração da maldição. Enquanto explorava o sótão, um livro antigo e misterioso chamou sua atenção. Suas páginas continham feitiços arcanos e símbolos macabros, e uma aura sombria emanava das palavras escritas. Thomas, dominado por uma curiosidade imprudente, começou a recitar as palavras daquele livro em voz baixa. Um vento gelado soprou pelo sótão, e as velas que Thomas trouxera consigo se apagaram misteriosamente. De repente, uma presença sinistra surgiu diante dele. Era o espírito da noite, manifestando-se em toda a sua forma aterrorizante. Seus olhos ardiam com ódio e seu lamento ecoava pelas paredes. O medo tomou conta de Thomas, e ele se viu encurralado naquela sala secreta e sombria. Seu coração batia descontroladamente, e a sensação de que algo maligno o rodeava era avassaladora. Ele tentou recuar, mas algo o segurava com força, como se as próprias sombras o tivessem prendido em seu terrível destino. O espírito da noite avançou em sua direção. Suas garras espectrais brilhavam com um poder sombrio, pronto para punir mais um descendente dos traidores. Você foi ingênuo em acreditar que poderia escapar do seu destino. Gritou o espírito com uma voz arrepiante que estremeceu as paredes. Thomas tremia de medo, mas em meio ao pavor, algo o impulsionava a resistir. Ele sabia que não podia ceder à escuridão que o rodeava. Em um último ato desesperado, ele lembrou das histórias de seu pai sobre uma relíquia sagrada que poderia dissipar as forças malignas. Com um esforço tremendo, Thomas conseguiu tirar um colar escondido embaixo de sua camisa. A relíquia era uma pequena cruz de prata, que havia sido passada de geração em geração na família Williams, como uma proteção contra o mal. Segurando a cruz firmemente em suas mãos trêmulas, Thomas começou a recitar uma antiga oração de proteção ensinada por seu pai. A cruz começou a brilhar intensamente, dissipando as sombras ao seu redor. O espírito da noite recuou, enfraquecido pela luz divina. A relíquia sagrada provou ser a única esperança de Thomas contra o mal que o havia atraído para aquela armadilha. Com coragem, ele enfrentou o espírito da noite, relembrando suas palavras de perdão e redenção que havia escolhido em sua jornada. A batalha entre luz e escuridão se intensificou, e a mansão ancestral estremeceu com a força daquele conflito sobrenatural. Sombras dançavam ao redor dele, e o som dos gritos do espírito ecoavam pelos corredores. Finalmente, a luz da cruz sagrada prevaleceu, e o espírito da noite foi derrotado. Uma explosão de energia sombria se dissipou, e a sala secreta ficou silenciosa mais uma vez. Thomas caiu de joelhos, exausto e abalado, mas vitorioso em sua aprovação. Sua determinação em enfrentar o mal o havia salvado do terrível destino que o aguardava. Ao escapar da sala secreta, Thomas jurou nunca mais se aproximar daquela mansão assombrada. Ele percebeu que a maldição que envolvia sua família era real, e que ele não podia subestimar as forças sombrias que ainda se agarravam ao passado. Enquanto abandonava a mansão, o vento uivava e as árvores sussurravam histórias de tragédia e vingança. A vila inteira permaneceria como um lugar assombrado por sua própria história de violência e ódio. Olá pessoal, o que acharam do conto desta noite? Deixem suas opiniões aí nos comentários, nos vemos no próximo conto, boa noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho